Olá pessoal, tudo bem? Mais um tutorial. E hoje nesse arranjo, nesse passo a passo, eu estou fazendo um arranjinho pequeno, redondo, porém um arranjo pequeno. Vou estar usando meio floral, meio T1. Primeiro vou passar folhagem, porque para esse arranjo eu vou estar fazendo ele só com astromélia. Arranjo fácil, um arranjo para quem está iniciando super prático, passinho para fazer. Primeiro a folhagem, a folhagem volta para esconder o pratinho, como sempre, nos meus arranjos. Para não aparecer o prato. E depois eu só vou colocar nesse arranjo astromélia. Não vou usar outro tipo de flor, não. E um pouquinho de caspe, tá? Astromélia e caspe nesse arranjo. Primeiro o verde, gardênia. Finalmente, a folhagem gosta bastante de trabalhar também, ela preenche bem os espaços. Deixado pequeno. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, para vocês que são inscritos no meu canal, que acompanham os meus vídeos, eu sempre procuro diversificar a maneira de montar, para que você possa ver qual é a melhor forma que você se identifica para fazer. Alguns arranjos eu coloco a folhagem em segunda, vocês põem o pão da rosa, eu ponho a rosa primeiro. Alguns vídeos eu começo primeiro com a folhagem, depois eu espeto aos senhores. Existem várias formas de trabalhar, então para mim é diferente, eu faço com a folhagem primeiro, você vê, está bem redondo com a folhagem, eu faço com a rosa primeiro que fica bem redondo também, depois eu ponho a folhagem. Então são vários modos de trabalhar e de montar um arranjo, com a folhagem primeiro, com a rosa primeiro, não influencia, assim, você fazendo um molde redondo, agora aqui com a folhagem eu uso a folhagem de molde, depois eu só acrescento as flores. Eu vou pôr a caspa primeiro, depois eu vou pôr as sonelhas. É isso mãe, é isso, tá? Eu vou pôr a caspa. 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 Ó pessoal, colocando a cáspia, depois eu vou acrescentar as astromédias. Ó pessoal, cáspia, dá um tamanho de saída, né? Quase, agora vamos fazer as astromédias. Eu gostei desse aqui, eu gostei desse aqui, gostei desse aqui. Eu gostei desse aqui, eu gostei desse aqui. Eu gostei desse aqui. Eu gostei desse aqui. Eu gostei desse aqui. Só com astromélia, cáspia e cardênia. Cardenia pequena, cardondinho. Finalizado o arranjo, pessoal. Só astromélia. Só astromélia. Rápido também. Gardênia, astromélia, cáspia, bolinha. Arranjo pequeno. Você que está iniciando, está começando. A astromélia é fácil de manusear, fácil para montar também. Então, astromélia é fácil para você que está aprendendo. Você vai lá e compra. Você vai lá e compra três maços de astromélia. Um terço de gardênia. Um pouco de cáspia. Um pouco de cáspia. Cáspia rente bastante também. Então, se você está aprendendo e começando, é bom ser para você ir treinando, para você pegar e formar. Um pouco de cáspia. Tá bom? Espero que tenham gostado, pessoal. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, deixar o seu like, compartilhar e também ativar as notificações. Sempre que eu estiver postando vídeo, vocês já receberão assim que acabar de fazer o vídeo. Mais uma vez, agradeço o carinho de todos. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.